É a prática, né? Os enigmas ali que você vai resolvendo. Eu fazia assim, tirava as cartas de manhã, batia a foto e fazia um áudio do que ia acontecer com o meu dia de acordo com o que eu estava vendo ali. Aí, no final do dia, eu ia lá. E bate, não bate? Nossa, gente, como batia? Quando eu era adolescente, eu tirava por conta de um menino se ele ia pegar o ônibus da faculdade junto comigo. Foi a época que eu mais treinei o tarô, porque eu tinha 17 anos, estava apaixonada ali, e aí eu pegava um ônibus que era fretado, eu pegava na Bandeirantes, mas ele vinha do ABC. Então, ele passava pela Bandeirantes e as pessoas que moravam ali perto do Campo Belo, ali de onde eu moro, ficavam esperando na Bandeirantes. E o menino que eu gostava era de São Bernardo. Então, eu tirava nas cartas pra ver se eu ia acertar o ônibus, porque eram cinco ônibus, né, que vinham do ABC, se eu ia acertar o ônibus que ele estava. E aí, quando vinha lá que eu ia acertar, eu ficava toda feliz. E quando vinha que eu ia errar o ônibus, nossa, eu fazia várias manobras. Aí eu pegava assim, bom, então, o que eu tenho que fazer? Chegar mais tarde? Perguntar pro baralho. Porque aí eu ia pegar o último. Chegar mais cedo? Porque aí eu ia pegar o primeiro. Nossa, que manipulação que foi aquilo. E foi o maior treinamento que eu tive. E é, né, é treinando. O que a disciplina vai virando um hábito, o hábito vai virando uma coisa tão natural. E pode ler tarô pra você depois? Não. Isso é só pra você treinar. Não, não dá certo. Não dá certo, né? Não, a gente dá nomes aos bois e tudo mais. Então, a gente tem os enigmas do nosso curso que são situações reais, que é pra galera decifrar. E a Nath, tu tá me lembrando esses dias de alguns que foram legais. Quais que é que você tá me lembrando? O da Dai, da Princesa Dai. Da Lady Dai. Nossa, que ele foi muito... Eles acertaram um monte. De repente, eles me falam que a morte dela foi perto de água. E eu tô em... Como assim, perto de água? Não lembro de água nenhuma nisso, né? O do Hitler também. E depois a gente foi ver que tinha água onde ela morreu, que tinha o rio... Sim, o rio cena. E do Hitler, não lembro como é que foi. Hitler, nossa, o Hitler foi muito... O pessoal acertava muito que ele agradava uns e outros ficaram temendo por ele. Lembra que o pessoal respondia... Eles entraram na alma do cara. Entra na alma. Dá pra fazer um negócio... Quando eles começam a fazer os enigmas, eles falam uns negócios que fica meio psicanalítico, assim. Você olha... E depois, quando você vai estudar do Robin Williams também foi legal. Foi muito legal. Que eles adivinharam até o que foi que desencadeou o falecimento. Que até então, pra algumas pessoas era suicídio, pra não sei o quê. E aí eles foram... Entraram naquela parte que tinha a questão dos... Que ele usava estimulante, que ele usava bebida, estimulante pra escrever ou pra trabalhar a bebida. E ficou muito claro pra eles ali nas cartas, né? Quando eu ia tirando, eles iam falando... Mas o meu também tá saindo isso, mas tá mostrando isso também e tal. E eu falo pra eles, gente, o laudo que eles dão é um laudo que... Ai, agora eu vou ser cancelado. É um laudo que, por exemplo, você fica dez... Fica dez anos na terapia e é maravilhoso. Façam terapia. Todo ser humano normal faz terapia, tá? São os anormais que não fazem. Os normais fazem. Todo mundo precisa, né? Precisa. Todo ser humano que tem uma consciência sobre melhoria de vida faz algum tipo de terapia. Ali, decifra muito rapidamente como que a gente mapeia muito fácil a personalidade de uma pessoa. A gente mapeia muito... Polícia, então... Característica, né? Nossa. Foi outro cancelamento. A gente decifrou aquele cara lá que ficou lá no meio do mato. Esqueci o nome dele. O Lázaro. O Lázaro. Os meninos deram até o horário que ele ia ser encontrado. Sim. Até o horário. Então, quer dizer, policial tinha que ter na inteligência, tinha que ter um cartomante, tinha que ter um vidente, tinha que ter como tem em outros países. E eles ficavam nervosos, né? Favam, nossa, mas está mostrando muito, muito furo, muito, né? Isso porque são alunos e estão dentro de um treinamento. Você imagina o que vai ser vida fora. Então, se você quiser participar dos nossos cursos, eles são presenciais. Não. Presenciais de tela. Porque tem gente que fala que é gravado, né? Esse não. Nós vamos ficar juntinho numa videoconferência porque eu faço questão de conhecer cada um e a alma de cada um e quem é que vai praticar aquilo que eu estou ensinando. Né? Num curso gravado, lá, num curso, como chama isso? Virtual? Virtual, é online, né? Que online, a gente não tem essa proximidade. Então, a turma 17 já fechou uma vez que abrir. Era pra ser, né? De início aérea, pra ser presencial. E aí veio a pandemia. A pandemia acabou solucionando, porque hoje a gente consegue fazer o curso pra vários países, né? Sim. Desde que o fuso horário se encaixe. E atender todo mundo ali. e a pessoa não seja de madrugada e dá pra fazer. E foram enigmas muito especiais. E aí E aí E aí E aí E aí